Hoje meu nome não é Alan Kodair, e sim Rodrigo e sou o pai do Mateus. É difícil encontrar palavras para dizer a importância e significado do Instituto Ingo Hoffman em nossas vidas. Fomos acolhidos no momento de maior angústia e ansiedade que jamais imaginaríamos poder passar. E fomos recepcionados por pessoas que compreendiam nossa dor e supriram nossas necessidades. Não sendo sequer preciso pedir por alguma coisa, pois a sensibilidade no trato com as pessoas que aqui estão nos fortaleceu a seguir em frente. Hoje meu nome não é Lucas de Grácia, sou só um dos 11 mil abrigados no Instituto Ingo Hoffman, que representa o porto firme, a segurança, a família que todos nós, pacientes e familiares em tratamento oncológico necessitamos. Pois não se trata apenas de um local de acolhimento, onde podemos dormir e comer. É muito mais do que isso, é nosso bem-estar físico e psicológico. Aqui somos recepcionados com todo tipo de suporte, carinho, abrigo, alimentação e atividades. Sempre com profissionais especializados e carinhosos. Hoje meu nome não é Cacá Bueno, hoje sou mais um pai, que se beneficiou das 33 mil refeições já servidas no projeto. E de uma das 30 casas que o Instituto possui para nos receber. Lá podemos compartilhar experiências com outras famílias, percebendo que não somos apenas nós a enfrentar problemas, mas que diversas outras pessoas também os têm e que talvez com cargas ainda maiores que a nossa. Sempre um apoiando o outro, o que nos faz agradecer constantemente a Deus. Hoje meu nome não é Daniel Serra e me sinto agradecido ao Instituto, que além de nos suprir com todas as necessidades materiais de que precisamos, nos proporciona um ambiente saudável a nossos filhos, pois tudo é feito pensando neles e para eles. A troca de informações e vivências entre os acolhidos nos auxilia a seguir em frente e ter esperança. Hoje eu sou apenas o Ingo e aos nossos parceiros, por todos esses anos, o nosso eterno agradecimento, pois fazem o bem com o intuito de humanizar o tratamento oncológico de uma criança, sem objetivar qualquer recompensa, a não ser a grata satisfação de ajudar o seu próximo. Sem vocês, o Instituto não teria chegado onde chegou e não teríamos dado a possibilidade a esses pais e seus filhos de enfrentar essa doença tão devastadora. Mas agora não sou mais o Ingo, nem o Alan, nem o Lucas, nem o Cacá, nem o Daniel. Sou apenas uma causa que precisa de sua ajuda para sobreviver em 2019 e encontrar novos rumos. Nos ajude ao salvar esse projeto e essa será com certeza sua maior vitória nesse ano. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri